Então, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui, mais uma aula em 2D, irmã Charlita, projeto de vida. Então, aulazinha básica, eu não lembro direito onde eu tinha parado, se eu não me engano, na página aqui do PDF, que eu li até um ponto. Que é uma parte inteira do PDF, se eu não me engano, que eu li, deixa eu ver, vou fazer uma conferir aqui. Eu li até aqui, né? Aprendizagem 6, situação de aprendizagem 6. Se eu não me engano, eu parei nela. E, bem, deixa eu ver aqui. Eu coloquei um título genérico de novo, eu coloquei a consolidação dos sonhos, alguma coisa assim, não lembro o título que eu coloquei do vídeo, mas tanto faz, também é um título genérico, porque a aprendizagem 6 é um tanto quanto... Bom, eu não sei o que ele vai debater, mas o título dele é um pouco redundante, de acordo com o título que eu tinha colocado antes. Então, o título de antes, ele é mais central do que o título de agora, que gerou um ruído aqui na hora de eu fazer o título, né? Aí eu coloquei um título genérico da aula, qual é o título da aula, nem sei qual é o título da aula. Acho que é análise dos sonhos, se eu não me engano, análise dos sonhos. Título genérico, tá? Não tem nada a ver com nada. Mas antes de dar a aula de verdade, era pra ter respondido esse negócio aqui que eu coloquei no chat. Era pra ter respondido até ontem, na verdade. Ontem foi domingo. Domingo, né? Foi domingo, já é segunda? Domingo. E eu acho que vocês não responderam. Bom, vamos ver as tretas que dá depois, porque não responderam, não responderam. Paciência. Vocês nem estão vendo a aula, como é que vocês vão saber que tem que responder? Se alguém tiver vendo, sabe que tem que responder. Se ninguém tivesse vendo, ninguém sabia. As aulas de contraturno, vocês têm aula no noturno. Eu tô dando aula tarde, mas vocês são noturno, turma do noturno. Então, eu não conheço vocês. Nem sei quem são vocês. Só faz parte. Os perrengues das aulas de distância, né? Véi, aulas de hoje mataram vivo, assim, as aulas cadê hoje, pelo amor de Deus. Uma tortura das aulas de hoje. Deu tudo errado. Não por eu ter feito alguma coisa errada, mas... Lá, alunos. Não, não dá. A metáfora que eu vou usar agora é um pouco grosseira, mas... É como se eu estivesse jogando água no recipiente chamado peneira, sabe? Frustrante. Eu estou despejando água e... O recipiente que eu estou despejando água pra encher o recipiente chama peneira. A única coisa que eu consigo fazer nas aulas é enferrujar o metal do peneira. Se for metal, alguma coisa assim, é dar uma corruída no metal, porque não retém nenhum líquido. Então, o meu efeito em relação às aulas é os alunos, ao universo dos alunos, literalmente é nada. Eu enferrujo o metal da peneira. Esse é o meu efeito. Desmotivador, assim. Totalmente... Assim, não tem aluno, cara. Não tem turma, não tem motivação, não tem nada. Dá nem vontade de entrar na sala de aula, mas... Aquelas aulas bosta, porque você não está com vontade de dar aula. Quando você começa a ficar bom na aula... Quer dizer, a aula começa a ficar interessante, né? Ao menos, você... Alguma coisa que você vê que tem correspondência com os alunos, mas mesmo assim. Cara, desanimador. Muito desanimador. Eu não queria dar aula. E agora também, muito menos, né? Porque aulas pra sala vazia... Aula pra, literal, zero alunos, né? Nem vocês estão vendo. Tô muito cansado. Eu sou resistente, tá? Mas... Tô cansado. Sou bem resistente, mas não vai. Tá foda. Muito cansativo. Porque não vale a pena dar aula. Simples assim, não vale a pena. Perda de tempo. Perda de tempo total. Como eu falei, tá despergando líquido na peneira. A petáfora que eu uso é essa. Enfim. Como se eu falasse com ninguém. Enfim, bora a palavra, então. Situação de aprendizagem 6. Um plano para o sonho. O que a situação de aprendizagem 6 quer dizer? Novamente, voltando com a situação de aprendizagem 5. Estamos aqui pensando na efetivação dos nossos objetivos. Em todo um processo de elaboração estratégica que precede e, ao mesmo tempo, consolida as nossas ambições e os nossos sonhos. Essa estratégia teórica é uma estratégia que vai sendo colocada em prática. Planejamento prático. Eu debati isso na aula passada. Com muita ênfase no planejamento. De aplicação do planejamento para concretizar o sonho. Essa aqui continua a mesma lógica. A mesma sincronia. Temos aqui organização e respeito como as competências em foco. E o plano para o sonho é literalmente entender as estratégias que você já consolidou ao efetivá-las. Você está efetivando as estratégias. Então você tem uma espécie de ciência da tentativa, da acerto e erro. Você está tentando galgar a sua ambição na tentativa, na ciência do acerto e do erro. Vamos ler um pouco dos textos base aqui do livro didático para ver o que ele fala. A primeira coisa que ele fala é a seguinte. Nessa aula vamos avaliar como você tem compreendido o plano de ação buscando dar sentido e significado para a sua vida. Ao elaborar esse instrumento, você desenvolveu, desempenhou um papel poderoso como pessoa que busca realizar algo importante. Vale lembrá-lo que um projeto é a memória de um sonho que ainda não é realidade. E por isso, o planejamento tem sido a sua bússola. Então esse primeiro parágrafo que ele está meio que orientando o aluno é dizendo o seguinte. Estamos aqui com a estratégia no papel, um esquema, um mapa conceitual das possibilidades de destino. Isso é um instrumento, é uma bússola. Ainda não realizamos o sonho. Ele está como apenas um esquema. É um grande poder, já está planejado, mas ainda não está realizado. Ele está engatilhado, mas ainda não foi puxado o gatilho. Então essa é a ideia, que é a memória, um projeto de um sonho, não de uma realidade. É um projeto de alguma coisa que pode se tornar realidade, mas que ainda não é realidade. E isso é o planejamento como bússola. Ele guia você pelas etapas do seu sonho. Etapas que levam você a concretizar ou não as suas ambições. Então temos aqui essas imagens bonitas, imagens bonitas, imagens bonitas. Arco-íris, cor do sol. Essa cinzenta é estranha, mas é bonita também. Natureza, árvore, panorama, coisas assim. Então continuando o texto aqui. Partindo disso, pense na sua vida como um grande mapa que vai sendo percorrido durante o caminhar da sua existência. Sendo fruto das suas realizações, experiências e aprendizados. As nuvens podem ser mais leves ou densas. Os traços de paisagem podem ser mais ou menos delicados e firmes. As árvores podem ser mais secas ou densas. As cores dos lugares podem ser mais vívidas ou pálidas. Como pelo meu... Eu tô cansado, quando meu negócio tá cansado eu começo a fazer isso. Vívidas ou pálidas? Os acontecimentos acidentais ou não fazem parte desse mapa. Tudo pode ser variado, né? Variado? Pode ser variado. Essa representação e sua travessia depende da forma como lida com os acontecimentos. Como decide percorrer-o e, sobretudo, de onde parte e aonde quer chegar. Então esse outro parágrafo que debate o seguinte. Temos aqui a matéria da nossa estratégia. E essa matéria é composta principalmente de experiências e aprendizados. Ela compõe a nossa estratégia prática na nossa combinação de experiência, caminho já percorrido, que é o quê? A nossa existência passada, as nossas sedimentações de recursos. E essas nuvens podem ser, ou seja, essas experiências podem ser mais ou menos densas. Podem ser mais ou menos delicadas ou firmes. São árvores que podem ser secas ou frutíferas. Com cores vívidas ou pálidas. Acontecimentos, acidentes ou não fazem parte desse mapa. E esse mapa é a nossa jornada. E essa jornada já está aqui. Você está usando uma experiência passada, um acúmulo de eventos, um acúmulo de recursos para você vivenciá-los de forma variada. E elas representam, até o momento, a história da travessia. E depende de como você lida com essa história, com esse passado, de como você decidiu percorrê-lo até agora, que garante, em grande parte, para onde você vai chegar, onde você quer ir. Então você não pode começar do meio do caminho. Você tem que chegar no meio do caminho de algum lugar. Você não tem atalhos. Você chegou até onde você está. E esse fato de ter chegado até onde você está, implica que você, sim, passou por inúmeras coisas. E nisso implica que essas coisas das quais você passou e pelas quais você aprendeu ao passar, são bagagens. E além de bagagens, são instrumentos para você continuar percorrendo o seu caminho. Isso é um mapa da sua vida, literalmente. E o texto continua. Nesse mapa, que tem como território a sua vida, muitos acontecimentos e experiências tornaram-se singulares e hoje constituem a sua memória, cheia de desejos, com uma ponte entre o passado e o futuro, cujas possibilidades não mudarão e continuarão sendo construídas nesse exato momento, o presente. Então temos aqui essa história sua, sua história de vida, que é o seu território. Quando você pensa nisso, tem que pensar de maneira bem abrangente. Quem sou eu na existência? Quem sou eu na sociedade? Quem sou eu? Qual o meu significado? Quais as minhas habilidades? Quais os meus recursos? Se eu tenho uma família que tem renda X ou renda Y ou renda Z? Se eu tenho um afeto, um amor familiar? Uma correspondência afetiva? Se eu sofro ou não algum tipo de violência ou abuso doméstico? Se eu sofro ou não algum tipo de agressão fora da casa, entre amigos, se eu sofro bullying? Se eu tenho algum tipo de característica, habilidade ou habilidade no sentido de vantagem? Se eu tenho algum tipo de coisa que eu me desponto, eu me destaco? Eu tenho facilidade em alguma coisa? É uma outra coisa que você tem que pensar. Quais são as suas aptidões? Quais são os seus amores, paixões? As coisas que te motivam, que te engajam, que fazem você seguir em frente. As coisas que você deseja de fato concretizar. Junto ao plano do projeto de vida, é claro. Mas território passado é a sua vida, é o seu mapa da sua vida. E são acontecimentos, experiências, são singularidades, porque foram isso que constituiu a sua identidade. Isso faz parte da sua memória. É os seus desejos, é a sua história. Literalmente. Isso é uma ponte. Ponte entre o quê? Entre o passado e o futuro. Porque você está como resultado desse passado. Você é o presente resultante desse passado. Você é a pessoa que nasceu dessa, digamos, amálgama, dessa junção de percursos, dessa junção de vontades, dessa junção de sortes e privilégios, de características e de recursos. Eu falei recursos. Enfim, características e situações. Tudo isso molda a sua identidade. E continua construindo a sua identidade mesmo no presente. Esse é um ponto centralíssimo, porque você tem que fazer um diagnóstico de percurso. O que é um diagnóstico de percurso, professor? Se você tem um projeto futuro de vida, qualquer que seja ele, tem que entender plenamente onde você está. Porque onde você está garante que você saiba para onde você vai. Mesmo que você já queira, tenha um desejo. Eu quero ir para a Europa, eu quero ir para a França. Uma coisa tem um objetivo meio que raso, inicial, uma espécie de definição primária, primordial do seu objetivo. Outra coisa é você entender como é que você vai realizá-lo na prática. Não adianta nada você ter um objetivo específico. Você precisa saber como você vai realizar esse objetivo na realidade. Você não pode apenas sonhar. Você tem que ter as forças necessárias, as habilidades necessárias, os recursos necessários para concretizar esse objetivo. Se caso o seu objetivo for ir para a França, como você chega lá? Entendeu? Como é que você chega nesse novo país? E aqui é o ponto. Entender a sua memória. Entender o seu mapa passado. Seus desejos. Entender as suas habilidades e recursos adquiridos. Entender em que parte do caminho você está para acessar o seu objetivo. Porque você precisa dessa modulação de norteamento. Você precisa dessa... Vou dizer assim... Essa localização precisa. Porque se você está bem localizado, você sabe o quanto de esforço ou o quanto de recurso você ainda precisa para chegar lá. Então você tem uma administração coerente do seu projeto. Entende a lógica? Você consegue gerenciar ele com muito mais eficiência. Porque você não fica redundante. Não anda em círculos. Você sabe exatamente o que você tem e o que você não tem. E até onde você foi. E o quanto falta para você chegar aonde você quer chegar. Isso garante um baita de um aprendizado sobre as suas circunstâncias. Literalmente é isso. E continuando. O seu sonho, portanto, está lá na frente. É um vir a ser. Impulsionado pelos olhos que carregam uma história e moldam a sua forma de ver a vida. Essa vida, portanto, se concretiza por meio de um sonho. Quando o presente é vivido de acordo com a visão de futuro. E você construiu as escolhas e decisões que foi capaz de tomar. Então, temos aqui esse outro parágrafo. O vir a ser do sonho está na frente, muito à frente. É impulsionado pelas ambições, pelas histórias, pelos desejos, pelas coisas que moldaram a sua identidade. Pela sua forma de vida, pelo seu comportamento, pelo seu caráter. Tudo isso define o vir a ser. E esse vir a ser é uma coisa que vai se concretizar por meio da realização do seu sonho. Quando o presente for vivido de acordo com a visão de futuro que você construiu. Ou seja, você vai viver o presente, presentificando o futuro na visão de futuro que você construiu. Vai realizar o futuro de acordo com a sua estratégia. Literalmente, vai manifestar o futuro no presente. Vai transformar a realidade. Manifestando a realidade como real de fato. As escolhas e decisões que você toma e foi capaz de tomar. Gerenciando esse passado e transformando esse vir a ser em algo que você deseja. Isso é muito complexo. Pode parecer simples, mas é muito complexo. Pensa em um exemplo básico. Eu quero, por exemplo, uma coisa que você não tem em mãos. Uma coisa que é um pouco difícil. Eu quero, por exemplo, ter uma Ferrari. Quem quer uma Ferrari? Não sei. Vai ver que você tem um petiste por carros. Quer uma Ferrari por... Porque sim. Como é que você transforma essa Ferrari em realidade? Quais escolhas você vai ter que fazer para tornar material o seu sonho? Realizá-lo em vida. Ter uma Ferrari só sua, que você comprou. Quanto custa uma Ferrari, é o primeiro ponto. Quanto dinheiro você tem, é o segundo ponto. Como é que você ganharia dinheiro, é um outro ponto. Como é que você vai se caracterizar como profissional? Que tipo de salário você vai ter durante os anos? Quais êxitos e fracassos você terá durante os anos? Será que um dia você vai conseguir economizar o suficiente para comprar uma Ferrari? E até que ponto você já seguiu nesse caminho? Nesse caminho agora, você provavelmente está quase zero. Você nunca vai ter uma Ferrari nesse ponto da largada. Você pode talvez pilotar uma por um favor, ou algo do gênero. Mas jamais ser dono de uma Ferrari. Não sei nem quanto custa uma Ferrari. Deve custar uns 400 mil, mais barato. Talvez uma bem cara, custe uns 5 milhões, não sei. Mas é caro pra cacete. É um carro de luxo para quem apenas tem acesso a riquezas extravagantes. Provavelmente de uma classe média alta, burguesa ou rica. Que tem como dispor de um recurso específico apenas para um carro que custa o preço de inúmeros carros. Você poderia comprar, sei lá, 20 carros caros com esse preço. Uma Ferrari potente. Para que você quer uma Ferrari potente? Nem sei o que você quer fazer com isso. Vamos ver o preço de uma Ferrari no Google para ver, para a gente saber. Qual é o tamanho do sonho que você tem que ter? Lamborghini? Não, queremos uma Ferrari porque é uma marca poderosa. Então, o preço no Brasil é de 3 milhões. 3 milhões é uma baita grana. A gente que não ganha isso a vida inteira. A vida inteira. Trabalha dos 5 ou 6 anos. 5 é muito. Trabalha dos 13, 14 anos, até 60 anos e nunca ganha isso na vida. Entendeu? Então tem esse ponto aí. É um carro de luxo. Grande luxo. Tem todos os esquemas e tal. Olha como é bonito por dentro. Olha lá. Olha lá. Chique, né? Belo carro, né? 3 milhões. Ferrari Roma, né? Tá, 222,600 dólares. Equivalente a 1 milhão na conversão direta. Então, 1 milhão em 1. 1 milhão ponto 1 para você comprar. Mas, com taxas e valor estimado, alfândega, entre outras coisas, dá um pouco mais, né? Dá um pouquinho mais. Vamos ver a Ferrari usada, barata, para ver quantos custa. Ferrari usada. barata, 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 no Brasil, vamos lá. Mercado livre, vamos ver uma Ferrarizinha baratinha para nós. Versão antigua, né? Porque as mais modernas não dá. Bom, tem aqui 2 milhões, 3 milhões, 3 milhões e 100, eu falei barata. Essa aqui custa 1 milhão e meio. Califórnia, o modelo aí conversível, aliás. Então, o menor preço, o menor preço de Ferrari usada. Ah, tem uma por 40 mil. Essa é uma Ferrari mesmo? Não parece. Essa aqui custa 820, essa parece Ferrari. Não é Ferrari, essa é uma Peugeot, né? Cara, isso não é Ferrari não, mano. Mano, é Ferrari? É, pode ser o modelo popular da Ferrari, pode ser. Kavak. Pode ser, mas não é esse tipo de Ferrari que eu estou falando, né? É uma Ferrari esportiva, não é uma Ferrari popular. 40 conto, baroeri? 50 conto, outra Ferrarizinha aqui. Estou falando dessa aqui, mais esportiva. A mais barata que tem aqui é... 820 mil. Uma... Ferrari 2012, 2002. É uma F360. F1 Moderna. 40... V8, 40, sei lá, gasolina. Não anjo nada de carro, então eu não vou falar muita bosta. É bonita, é bonita, mas custa 800 mil. Quanto será que ela faz por litro? Não sei quanto que ela faz por litro. O vendedor está na freguesia do O. Zona Norte de São Paulo. Ah, tem um Jaguar aqui por 800 mil. Jaguar é mais baratinho, né? Land Rover Defender. Esse aqui é carro de gringo também. Um Audi poderosíssimo aqui. Por 2 milhões e 390. Não, pessoal, só para conviver. Para matar a curiosidade e ver os preços dos carros, né, mano? A gente viu aqui no Mercado Livre. Será que tem algum outro lugar mais barato? Para ver os esportivo? Ferrari Portofino. 3 milhões. 1,700. Vamos ver o mais barato. Por mais barato. Menor preço. Mostra aí para nós. Menor preço. Menor preço, filho? Está carregando, será? Vai me sacanear, não? Menor preço, filho. Cacete, ok, mano. Caramba, não quer deixar o menor preço para mim, mano? Coisa chata, velho. Esse é o menor preço? Não, não é. Porque essa porra está quebrada, mano. Ué? Negócio bugado. Não dá para ver pelo menor. Vamos ter que ver na mão. Mas é, vocês vão ver aí que 820, essa aqui. Ferrari Spider. Abaixo de 1 milhão, né? Tudo abaixo de 1 milhão é mais barato, né? Acima de 1 milhão é mais caro. Em média, é 1 milhão e meio. Tem umas que chega a 6. Bonitona, hein? Bonitona. Carro da hora, hein? Mas é, carro de burguês, né? Só por ter mesmo. Ferrari GTS. É marca, que nem Apple. Apple assim também. Custa um pouquinho menos. É uma Spider. A Spider é mais baratinha. Também é mais baratinha. Olha que legal. Essa é a gente igual, né? Tem aqueles farolos retráteis. Bom legal isso aqui. Mas também é um Poi 300. Poi 500. Quando é que eu vou comprar minha Ferrari? Nunca, mano. Nunca. Essa aqui é meio clichêzona, né? Está mais baratinha. Das carros de luxo. 800 e poucos mil. Chegar a 1 milhão. É um carro bacana, mas... Inviável, né? Então, vamos continuando. Considerando que esse mapa... Considerando esse mapa que esboça o seu território chamado vida, desde a primeira aula, como você o tem percorrido? Então, qual esse mapa é que tem percorrido durante a sua vida inteira? Espera-se que o plano de ação tenha auxiliado nesse percurso. Então, espera-se que aquele negócio que você fez, que é o seu planejamento, o seu mapa de estratégias, tenha auxiliado você nesse percurso de território de vida. Se é que você já tinha feito isso na sua vida, né? De fazer uma estratégia assim. Como você sabe, o plano de ação é um instrumento de planejamento, redundante, né? De preparação para qualquer empreendimento. Projeto que deseja realizar. Não importa a sua magnitude, importância, impacto ou extensão. Isso porque planejar faz parte do nosso dia a dia. E a organização é uma competência que pode te ajudar nesse planejamento. E por que fazemos isso? Alguns de nós planejam a rotina de um dia para melhor aproveitamento dos recursos envolvidos. Um exemplo disso? Ah, exemplo disso, né? Ah, exemplo do tempo, né? Que é cada vez mais escasso diante de tantas demandas. Outros planejam a rotina porque querem ter maior visibilidade das atividades a serem realizadas. São muitas as motivações para fazer um planejamento. Planejamos nossos estudos, nossas férias e muitas outras situações de nossas vidas cotidianas. Você, por exemplo, por meio do plano de ação, vem planejando como tornar o seu futuro realidade. Seu sonho realidade. Nossa, deu umas viajadas na rede, né? Então tem essa parágrafa aqui, apenas uma espécie de, olha, temos um destino a cumprir, um plano, uma meta a realizar. E aí a gente faz uma espécie de, posso dizer, de comparação entre outras coisas que a gente planejou e realizou para dispor um tempo mais otimizado, como ah, eu planejo jogar bola no fim de semana. Então eu fico com o fim de semana livre para poder jogar bola. Ou eu planejo sair no shopping e ver um filme. Tem que ter dinheiro, tem que ter já o trajeto planejado, o horário do filme que vai começar, se eu vou ou não comer pipoca. Tem todo um modo de se organizar para efetivar o meu objetivo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir no shopping. Então o ponto inicial é ter dinheiro para conseguir ir no shopping, para conseguir ver o filme. Como é que eu vou arrecadar dinheiro? Não sei. A estratégia também faz parte do plano de ação. Como eu consigo dinheiro para pagar aquele ingresso caro pra cacete chamado ingresso de cinema. Todo esse negócio para planejamento também. Então, rotinas, visibilidades, atitudes realizadas, entre outras coisas. E continuando o texto. Planejar nada mais é que antecipar-se. É viajar até o futuro. Voltar para o presente e preparar-se para viver aquilo que foi idealizado. Você está pensando numa coisa que ainda não aconteceu. Está tentando manipular e prever o futuro. Nem sempre funciona, tá? Nem sempre funciona. Você pode morrer atropelado e o seu plano do dia seguinte acaba. Simplesmente acaba. Porque você morreu, né? Então não se sabe o que vai acontecer no futuro. Mas a ideia é você conseguir planejar, prever e controlar o futuro. Não estamos falando dos fenômenos sobrenaturais ou paranormais. Paranormalidade. Mas sim da prática de pensar sobre uma determinada situação. Um evento, um desejo, um sonho. E que, o que, como e quando fazer o que é necessário e quem estará envolvido. O que, como e quando fazer o que é necessário e quem estará envolvido. Quem vai estar dentro desse plano, dessa estratégia? O que vai ser feito? O que é necessário? Então todos esses esquemas aí. Como e quando também. Podemos ser muitos. Aqui está dizendo o que? Do alto da montanha, o voo da imaginação. Começa onde isso aqui? Podemos ser muitos. Rota de aprendizagem. E tem um carrinho. E tem sei lá o que. Um aviãozinho. Sei lá o que. Rota de mudanças e transformações. Rota de riscos e oportunidades. Confie no processo e vai para o jogo. Confie no processo e vai para o jogo. Sei lá que bagulho estranho. Ignoro isso aí. Fica até onde vai essa aula aqui. Eu estou lento demais hoje. É atividade 2, né? Eita. Peraí. Já acabou o livro? Mas peraí. 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 Se eu acabar ativo 2, eu acabo o bimestre? Eu estou muito adiantado. Eu não posso acabar o bimestre agora. Peraí. Vai com calma. Vai com muita, muita, muita calma. Eu estou muito adiantado. Eu não devia estar tão adiantado assim. É, essa aqui é... Poxa vida, rapaz do céu. Eu estou quase acabando o conteúdo. Nem vale acelerar muito não, hein? Pelo que eu vi aqui, eu vou ficar sem conteúdo na aula que vem ou na aula depois que vem já. Que é um problema, né? Que é um baita problema. Bem, vamos seguindo, né? Acabar, acabou. Fazer o quê? Vamos ver. Segue o jeito. Segue a vida. Se acabar o conteúdo, e vai acabar, porque tem bastante tempo livre aqui ainda, eu dou aula com um conteúdo extra. Sei lá, passo filme para vocês. Passo filme, meu bom. Não tem nem como passar filme nessa porcaria aqui. Enfim, leio um mangá para vocês. Projeto de leitura. Beleza? Partindo disso, convidamos você a aprofundar os seus conhecimentos sobre o seu plano de ação. Como você sabe, ter um projeto para a vida e trabalhar para realizá-lo faz parte da história que você vem construindo desde a primeira aula. Além disso, refletir constantemente de maneira sistemática sobre a sua vida e sobre o que está fazendo com ela, a qualquer momento, é muito importante, porque permite que você não se acomode e que passe a acreditar que não é capaz de continuar a sonhar, desejar e, principalmente, realizar. Então, qual a lógica dessa frase aqui até esse momento? Então, temos aqui uma espécie de presta atenção, se aprofunda no seu plano, conhecimento sobre ele, a estratégia sobre ele, pensar sobre ele. É um modo de você trabalhar a sua própria estratégia para poder colocá-la em ação, para ver se ela tem falhas, para ver se ela pode ser ou não realizada. Isso é parte da sua história também. Então, você tem que construir essa estratégia desde a primeira aula. Você vem construindo ela, agora está na hora de revisá-la. Revisar a sua estratégia, revisar o seu plano, um olhar mais crítico para ela, um olhar mais miuçado, mais denso, mais profundo. E também refletir com muita constância e de maneira sistemática sobre a sua vida, para ver se o seu plano realmente está com as pontas aparadas, com as pontas amarradas, pode dizer assim. E a qualquer momento, é muito importante que você possa sair da zona de conforto, não se acomodar e continuar botando em movimento o seu plano. Ele não é apenas um norte, um horizonte, ele tem que ser efetivado. Você tem que continuar a sonhar, desejar e realizar seu plano ali como um modo de guiá-lo e não apenas como uma ilustração de motivação, digamos, teórica. E colocar ele em prática. É um plano de ação prático e não apenas um plano de ação de sonhos. É um sonho que visa a concretização, nesse sentido, tá? Tem que ser concretizado. E continuar a leitura. Além disso, ao aprofundar os seus conhecimentos, essa é uma oportunidade também para registrar no seu plano de ação as mudanças ou transformações que norteiam o seu futuro. Não tem problema algum se você precisar reescrever um novo planejamento do que se quer e traçar um novo caminho para atingir os seus objetivos. O mais importante nessa aula é que você não deixe de dar sentido e significado à sua vida, por meio da construção do seu projeto de vida. Então, aqui é uma revisão. Você tem esse esquema sempre de aprofundamento. Ah, conheci uma coisa nova. Pensei sobre uma ideia nova. Tive um novo tipo de conhecimento que eu percebi que meu plano está um tanto furado. Ele está fadado ao fracasso, pode dizer assim. Não faz mal, reformula o plano, retransforma ele. Ele tem que nortear o seu futuro. Você vai rele-lo, reconstruí-lo, aparar as pontas novamente. Ele vai ser constantemente adaptado para que ele corresponda com o seu objetivo e dê conta da realidade. Ele tem que ser manifesto. Então, esse é muito importante. Gente, você já construiu ele? Ok, agora continua construindo ainda mais. Por exemplo, percebi que meu plano tem uma coisa muito frágil, uma consolidação muito frágil. Eu queria passar no vestibular, eu fiz simulado e percebi que meu plano estava inadequado com as minhas características de estudo. Eu não dou conta da realidade. Então, eu tenho que mudar a minha perspectiva de estudo, estudar mais horas ainda. Eu estava estudando apenas três horas por dia, agora eu preciso estar quatro horas por dia, porque o plano está atrasado. Então, eu preciso reformular ele, reconfigurar ele e colocá-lo em realidade com mais força. Adaptar as falhas e ampliar os acertos. Ampliar os acertos, adaptar as falhas, superar as falhas e concretizar os objetivos. Então, eu tenho que rever o plano constantemente. E ele fala ainda mais. Partindo disso, convidamos você a avaliar cada etapa das construções do seu plano, com vistas ao que acontece lá no passado. Preparado, preparado para fazer isso? Vamos lá. Ele quer que você reveja o plano, reformule ele, relabore ele. Repense à sua efetividade, à sua eficiência e à sua abrangência. Para você buscar nas próprias experiências, nas suas experiências passadas, o que está sendo exitoso e o que está sendo fracassado. Você vai reavaliar o processo de construção no seu futuro. E nisso você vai ver o passado, o grande passado. E fazer orientações, novas formulações, novos direcionamentos. Um replanejamento, literalmente. Atividade 1. Pouco a pouco se pode muito. Sabendo que projetar e traçar novos caminhos, ou confirmar aqueles que foram definidos para sua trajetória de vida, entre o hoje e o amanhã, Sabendo que projetar é traçar novos caminhos e confirmar aqueles que foram definidos para sua trajetória de vida, entre o hoje e o amanhã, Converse com um colega sobre as suas experiências. E aprendizados em cada etapa do plano de ação, apresentados na sequência. Você vai rever o plano, passar os caminhos, ver o que foi definido na trajetória do hoje e do amanhã, Conversar com os colegas sobre as experiências e aprendizados, do passado, no caso, E apresentar essa sequência, que é a seguinte sequência. Introdução. O primeiro passo que você deu foi refletir sobre a sua história de vida, Suas conquistas, dificuldades, sua vida escolar, suas características pessoais, E com quem você poderia contar para seguir a sua vida. Então tem aqui o quê? Um levantamento das estruturas, da solidificação dos pilares, da base, da sustentação da sua vida. Um passo de história de vida. O que você conquistou? Como você conquistou? Onde você está? Quais foram as dificuldades nesse percurso? Quais as características que a sua vida escolar garante para você nesse instante? Que outras características pessoais você possui? Que habilidades você tem? Com quem você pode contar para seguir a sua vida? Ou seja, quais pessoas estão ao seu lado e têm habilidades outras que garantem em você Uma possibilidade de conversar, dialogar, fazer parcerias, um contrato ou algo do gênero Que garanta que seu objetivo seja por tabela, otimizado e concretizado. Depois da introdução tem o visão. Visão fala o quê? Depois foi preciso definir a sua visão de futuro, a ideia de como você se vê lá na frente, como se projeta, qual a imagem que faz de si mesmo e em que dado momento da sua vida futura aconteceu a imagem. Uma visão não tem tamanho, mas tem data para ser realizada. Então aqui a lógica é enxergar as perspectivas, entender as possibilidades, ver se é factível junto ao futuro, aquilo que você projeta junto ao futuro, ou seja, as suas ambições, seus desejos. Eles podem ou não ser efetivados e realizados nesse futuro. Qual a imagem que faz de si mesmo, ou seja, quais as características que você consegue enxergar em si mesmo? Na sua vida futura, você consegue ver as características sendo efetivadas? Você consegue vê-las sendo aprimoradas? Será que você consegue, de fato, acreditar que você está seguindo o caminho correto? Uma visão não tem tamanho, mas tem data para ser realizada. Ela pode ser gigantesca, mas ela vai ser gigantesca e ser efetivada em um momento futuro. Esse momento futuro é o momento onde você acaba o seu tempo. Seu tempo de pensar sobre a realidade, seu tempo de pensar sobre o futuro, pensar sobre as visões, pensar sobre a estratégia, o planejamento. Sempre tem um tempo limite, então esse é central também. E por fim, acho que por fim, né? Não, não é por fim não. Mais um aqui, chamado de valores. Valores, vamos para os valores. Espera um pouco aí para ver o time da aula. Tem 10 minutinhos ainda. Valores. Mas, para chegar lá, foi preciso também definir os valores que você considera fundamentais em sua vida e que vão iluminar as suas escolhas e decisões. Aqui é ética e caráter, tá? Se você tem um plano de futuro, por exemplo, eu quero ser uma pessoa que tem uma Ferrari. Como são os meus valores para conquistar essa ambição? Se você é uma pessoa com valores um tanto dúbios, sinistros, e pensa, ah, tudo bem, eu vou fazer, mexer com narcotráfico, vou ganhar uma grana com tráfico de cocaína e heroína, e não vou ter valores para mediar a minha ambição. A minha ambição, o meu objetivo é simplesmente ter o futuro em mão. Se eu tenho outro tipo de valor, por exemplo, ah, não sou narcotraficante, não quero mexer com drogas, quero trabalhar dignamente, quero ganhar dinheiro limpo, pode dizer assim. Então, eu vou aqui me formar em medicina e juntar minha grana atendendo pessoas e sendo um bom médico e ganhar, na base da economia, a minha Ferrari. Porque os valores definem o seu objeto e como você vai conquistá-lo. Os valores definem o tempo, o percurso, o esforço, definem o momento da vida e qual é o tipo de vida que você quer viver. Porque são as suas escolhas e decisões. Se você escolhe ser um médico ético, íntegro, ou se você escolhe ser um traficante diverso, que consiga dinheiro fácil, consiga bons clientes, consiga passar as coisas por baixo do pano, quem sabe até você eleja um político, acontece às vezes, então tem esses esquemas, quais são os seus valores, quais são as suas estratégias, quais são as suas ferramentas, para você conquistar as suas escolhas e decisões, para iluminar as suas escolhas e decisões. Lembrando, sempre tem consequências, tá? Se você é um traficante, tem consequências. Tem riscos e perigos, aliás. Tentar terminar pelo menos até embaixo aqui, tá? Nessa página aqui dos anos 87. Não sei se vai dar tempo, mas a gente vai tentar. Missão. Definidos esses elementos, você passou a construir a sua missão. Para isso, dedicou-se a refletir sobre os seus próprios propósitos, sobre as razões que levam a se ver no futuro, atuando de acordo com o seu sonho. Então a missão é aquele objetivo longínquo, aquele objetivo definitivo, o horizonte de eventos, e é aquilo que garante para você toda a sua motivação. E os elementos que compõem a sua missão é o quê? Os elementos que possibilitam você efetivar o passo a passo de sua missão. A missão é sempre o desfecho, mas ela visa um desfecho, na verdade, mas ela é sempre um processo, ela é sempre um percurso. Ela quer um objetivo e visa estabelecer padrões de comportamento, padrões onde a estratégia se adapte, ela é a prática ética das suas ambições, pode ser assim. A sua missão de vida, pode ser assim. E como você constrói e realiza a sua própria vida. Quanto você se dedica, reflete, pensa sobre os seus propósitos, efetiva os seus propósitos, quais motivos te garantem uma ambição, motivação, quais motivos empurram você para frente, levam você ao futuro. Que tipo de forças atuam sobre o seu sonho? Quais são as forças centrais sobre as suas ambições? Quais são as suas premissas, objetivos, prioridades e metas? Pronto, a partir daí você passou a elaborar as premissas. Tais tão necessárias para que ela pudesse definir os seus objetivos, suas prioridades e suas metas. Então, você tem ali premissas. Começos do esboço. É o ponto de partida. É a espinha dorsal que elabora o quê? As características necessárias que você vai levar durante toda a jornada e vai definir os seus objetivos junto às premissas. E elas se estabelecem em prioridades e metas. Escalonando o objetivo, escalonando a missão. A premissa, os objetivos, as prioridades e as metas. Qual é o ponto de fuga? Qual é o objetivo final ou a meta? Ou seja, aquilo que você deseja angariar e chegar. As prioridades, aquilo que você vai colocar como primeira etapa, segunda etapa. E quais as metas? Metas são coisas mais medianas. Não são objetivos finais. São objetivos parciais. Faz parte do caminho, mas ainda não chegou na concretização. Então, tudo isso você vai fazer o quê? Elaborar junto às premissas, como uma construção de uma espinha dorsal, que vai empurrar essa premissa em objetivos, em prioridades, que são coisas que são fundamentais e fundantes para concretizar as metas, em metas pontuais, que vão dar em objetivos finalísticos. Beleza? E os indicadores. Deixa eu ver quanto tempo de aula tem. Cinco minutinhos. Os indicadores. Dá para ler os indicadores, pelo menos. Rota tão pouco para acabar a aula. Nossa, mãe. Indicadores. Mas você pensava, depois de resolver tudo isso, definir onde chegar e tudo mais, mas você pensava, depois de resolver tudo isso, definir onde chegar e tudo mais, como é que eu vou saber que tudo que eu estou fazendo vai dar certo? Você precisou, portanto, decidir quais seriam os indicadores de resultados e indicadores de processo, justamente para monitorar a realização das suas metas durante o seu percurso e fazer mudanças, caso fossem necessárias. Os indicadores são como se fossem save points. Sabe quando você está jogando um jogo e tem um save point? Esse save point, ele dá uma espécie de, digamos, consolidação do processo de realização da meta até o momento? Ele consolida até onde você chegou na realidade até aquele momento. Então, você resolveu tudo isso. Os indicadores são aquelas metas cumpridas. Deu certo? Não deu certo? Vamos revisar? Vamos continuar a refazer a missão ou não? Vamos deixar a missão aqui mesmo, dito que está, e continuar seguindo em frente? Então, temos que decidir quais são os resultados obtidos, se eles são ou não suficientes, que outros indicadores de processo devem ser considerados, como vão monitorar o nosso progresso em direção aos objetivos e metas. E se precisar, fazer mudanças, caso seja necessário. Então, save point que garante que você refaça algumas coisas pontualmente, conquistando coisas que você deixou para trás, que são essenciais para que você conquiste coisas futuras e consolide o objetivo com mais firmeza. Antes de chegar em estratégias e outras coisas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou pegar um partido do plantão de dúvidas, nem que seja um minutinho ou dois, uns dez minutinhos, e eu vou terminar esse livro, tá? Então, vamos terminar até o fim. Falta só duas páginas mesmo, vamos fazer até o fim, acaba a aula aqui. A aula que vem eu vejo que eu passo para vocês, tá? Mas seguindo em estratégias. Muito bem. Feito isso, agora... Agora havia chegado o momento de pensar em como você trabalharia para realizar sua grande ambição. Você precisa decidir quais estratégias ou a ajudariam na transformação de suas ideias. Ao transformar, a transformar as suas ideias em ações de verdade, concretas, objetivas e reais. Aqui, novamente, são estratégias não apenas teóricas, mas estratégias práticas que garantem o quê? Que você chegue num momento de trabalho prático, pragmático, para realizar as ambições junto à estratégia. É uma efetivação das suas ambições e ganâncias. E você precisa efetivar e decidir quais delas são mais necessárias. Qual procedimento ajudará a transformar essas suposições teóricas, essas estratégias semi-práticas, ainda no papel e efetivando-se, em ações verdadeiras, concretas, objetivas e reais, que estejam se consolidando através da teoria que vai se transformando em prática e realizando o próprio destino. E, por fim, ações. Ah, agora ficou muito claro. E você teve condições de pensar nas ações necessárias e detalhou as atividades. Número desse meio, a outras atividades. Os prazos e tudo o que precisa fazer para executar cada uma. Então, as ações é a mão na massa efetiva, definitiva e concreta, onde você está com todos os processos já consolidados. E você tem condições de pensar nas ações necessárias, aplicando e desenvolvendo as ações necessárias na mão. Detalhando as atividades, ou seja, agindo sobre a realidade. Criando um degrau em cima de outro degrau para expandir a sua ascensão ao seu objetivo. Quais são os prazos? O que você precisa? Como você está executando cada uma das tarefas? Quais condições estão favoráveis e desfavoráveis? Você está angariando êxito durante o percurso. Qual o percurso que você está executando? Um percurso que foi estratégico, um percurso que teve indicadores de processo, um percurso que teve premissas, objetivos, prioridades e metas, um percurso que você orientou-se na sua missão, um percurso que você consolidou e inflou junto a valores e caráteres e uma visão de mundo específica de entendimento de mundo, uma introdução que garantiu uma motivação inicial. Eu tenho aqui a motivação inicial, a visão, os valores, a missão, a premissa, objetivos e prioridades e metas, indicadores, estratégias e ações que você vai consolidando para efetivar o seu plano de vida. E a gente continua na próxima parte. Um segundinho só. A gente continua na última partezinha aqui, que é um parágrafo só, no plantão de dúvidas, entre aspas, a aula finalizando esse livro, tá? Então, já vou abrir a segunda metade da aula. E terminar isso aqui, já que está nos 45 segundos do tempo, não vale a pena você abandonar a parte no meio, né? Vamos terminar até o fim. Eita, não tem aqui. A quarta aula. Ok. Projeto de vida, 30, debate e desdobramento com os alunos. Vou colocar isso aqui. Mais um debate do desdobramento com o conteúdo. Então, eu já coloco isso junto do título. Finalização da aula anterior e debate e desdobramento com as atividades, com as dúvidas dos alunos. Tá meio longo, mas é assim mesmo. Eu tô finalizando mesmo, né? E essa aula anterior é aquele último negocinho que faltou só. Um esqueminha só que faltou. Faltou pouca coisa. Nem vale a pena deixar pra depois, né? Muito pouquinho. Eu já tô... De vida. Certo? Microfone Realtec, fio. Será que eu tava com o microfone errado antes? Olá, pessoas. Ó, a gente só termina essa partezinha aqui. Falo tudo isso aqui. Caderno do estudante, sino médio, 288. Página aqui, atividade 2. E agora? Vamos fazer essa atividade aqui, então. Primeiro, número 1. Conforme as escolhas e decisões que movimentaram o seu plano de ação, analise os resultados que você obteve e complete as frases na sequência, fazendo a pergunta, fazendo essas mesmas perguntas a si mesmo. Veja o exemplo. O que ocorreria se eu tivesse escolhido outra área do conhecimento como itinerário formativo? Se eu tivesse escolhido outra área de conhecimento, se eu tivesse fazendo um itinerário formativo, outro, né? A pergunta. O que ocorreria se? Qual poderia ser? Qual deveria ser? Ao chegar ao final de mais... De mais aula? De mais aula? Nossa, de mais essa aula, no caso, né? Espera-se que você tenha conseguido avaliar sua perspectiva de futuro como tudo que realizou faz sentido na sua vida. É importante que você valorize as suas experiências passadas e presentes, as coisas boas ou ruins, os acertos e erros, a sua coragem, os momentos de medo e incerteza, pois cada uma dessas experiências deve ser um significado para você te fazer feliz. Deve ter um significado para você te fazer feliz. Contudo, se perceber que existe algo que queira mudar, se diante de tudo que planejou, o ideal de vida sonhado, por você não corresponde ao que está fazendo hoje, não demore muito para rever o seu caminho. O caminho que escolheu, né? Rever os caminhos que escolheu. Então, a moral da história é, chegamos ao final da aula, ao final do percurso do segundo trimestre, então você espera-se que você tenha uma perspectiva de futuro, de realização, de sentimentos da sua vida, do que você realizou até o momento, pensando sobre o passado e tals. Mas também valorize as experiências passadas e presentes, valorize no presente, como coisas boas ou talvez ensinamentos ruins, que você vai evitar. Acertos, erros, coragens, medos, momentos de incerteza, insegurança, cada um desses tem o seu valor, são experiências centrais para você concretizar as suas estratégias futuras, para você ver no presente qual o significado que você teve e o que te fez feliz de fato no seu passado e o que continua te fazendo bem no seu presente. Isso também serve como algum tipo de orientação para caso você queira mudar alguma coisa. Você viu o planejamento, buscou um sonho, mas está estranho, não está correspondendo ao que você deseja. Você faz adaptações constantes, adaptações que guiam o seu planejamento para que ele se realize ou mude a rota, para ele se concretizar de maneira adequada e não demorar muito para rever esses caminhos, porque são caminhos que você precisa sempre estar guiando o percurso, sempre modificando o percurso para ter um objetivo mais sólido. Quanto à questão aqui de o que ocorreria se eu tivesse escolhido uma outra área do conhecimento como itinerário formativo? Eu não sei responder isso, cara. Eu não sei. O que ocorreria se você tivesse mudado? Não sei isso. Para onde é que ocorreria? O que poderia ser? Qual poderia ser essa área nova se você não fosse na sua área? Qual a opção B, né? Opção B. Qual seria a área do conhecimento itinerário que você escolheria? E qual deveria ser? O que poderia e o que deveria? É estranho, né? Pensar sobre as coisas. É uma questão bem estranha essa última aqui. Eu não entendi direito. Mas finalizando aqui o livro didático adiantado, né? Tenho bastante tempo livre, mas eu improviso aqui com as próximas coisas. Literalmente terminou o livro. Literalmente terminou o livro. Opa, é outra matéria. Dá uma paciência, né? Terminou, terminou. Então, pessoal, eu estou aqui de plantão, né? Terminei a aula. Debate sobre desdobramento. Essas coisas todas eu vou copiar aqui. Como sempre. Estamos aqui. Debate sobre... Debate e desdobramento do período de vida dos alunos atendimento personalizado. Beleza? Vou cortar o microfone e esperar vocês fazerem perguntas. Enquanto isso, eu vou ver um negócio do vídeo anterior também. Porque eu acho que ficou com o som baixo, mas eu vou dar uma olhada. Ah! Tem que cortar o OBS aqui. Pera aí. Só vocês do OBS estão me ouvindo. Eu travei o som lá no centro de milhas. Obrigado, pessoas, pela presença. Durou um pouco mais essa aula porque eu expandi ali no último momento. Quem viu até aqui, né? Quem é louco teve isso daqui. Valeu mesmo e até mais. Falou. Eu vou cortar aqui a gravação. Até mais, pessoal. Eu vou cortar aqui a gravação. Eu vou cortar aqui a gravação. Eu vou cortar aqui a gravação. Eu vou cortar aqui a gravação.